Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Fabrícia Bento, sou hipnoterapeuta aqui do canal e sempre vou estar trazendo reprogramações mentais, meditações pra vocês. Hoje eu trouxe essa, em especial, essa oração poderosíssima do Arcandio Miguel, porque eu mesma já tive experiências incríveis, milagrosas com essa oração. E eu indiquei pra pessoas, amigas, familiares, que também me deram testemunhos incríveis de transformação com essa oração. Gente, coisas assim, surreais, coisas que elas não imaginavam que poderia acontecer, aconteceu. Coisas muito positivas. Então, essa oração, ela traz limpeza espiritual, energética e até mesmo física. É muito comum a pessoa querer arrumar a casa, querer se livrar de coisas velhas, parada, ou levar no conserto, ou querer consertar, ou doar, ou vender. Então, essa oração, ela traz muito movimento. Ela realmente provoca mudanças, alinhamento, conexões. Ela ajuda a melhorar o convívio. Você pode ouvir, você pode fazer oração, você pode mentalizar pessoas, você pode ouvir dormindo. Ela vai funcionar de qualquer maneira, tá bom? Então, se prepara para essa jornada incrível de limpeza de 21 dias do nosso poderoso Arcandio Miguel. Vamos juntos transformar a nossa vida e a vida daquelas pessoas que nós queremos que também sejam alcançadas. É só você mentalizar elas, tá bom? Vamos começar. Faça essa oração por no mínimo 21 dias. Vocês verão mudanças internas e externas também. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Eu desejo que vocês tenham a vida transformada e que muito em breve vocês possam também estar trazendo os feedbacks de vocês aqui no canal. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos.